Ah, gente, boa noite. Hoje em dia eu tô levando mais tempo pra aprender, tocar melhor, treinar, tocar samba, tomar cerveja. Assim a vida é bem melhor. Essa música é do Alino Cruz, o meu lugar, é uma música da Aline. Essa música é do Alino Cruz, o meu lugar, é uma música da Aline. Essa música é do Alino Cruz, o meu lugar, é uma música da Aline. Essa música é do Alino Cruz, o meu lugar, é uma música da Aline. Essa música é do Alino Cruz, o meu lugar, é uma música da Aline. 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 Boa noite